Oi gente, aqui é o Lucas. E eu sou o Iago. E hoje finalmente vamos abrir os nossos presentes. Como vocês já deveriam saber, nós estamos participando do Amigo Oculto Hello Christmas. Vou deixar aqui nos cards o vídeo pra você poder assistir. E hoje a gente vai fazer um rápido unboxing dos nossos presentes e descobrir finalmente quem tirou a gente. Bom gente, eu vou começar abrindo o meu presentinho. Eu já sei quem me tirou porque tem o nome da pessoa aqui na nota fiscal. E vai ver quanto pagou. Inclusive, inclusive, amei quem me tirou. É sério, eu fiquei muito feliz. Foi uma surpresa em tanto, porque sério, eu não esperava de jeito nenhum. Eu sei que a pessoa tem um gosto muito bom, ela olhou minha wishlist, então estou nervoso pra saber o que tem aqui dentro. Então, vamos logo fazer esse unboxing. Bom gente, consegui cortar. Vamos abrir. Estou nervoso. Vamos ver. Vem embal... Vem embaladinho. Gente, eu não sabia que o presente da Amazon vem assim. É embalado, olha que lindo. Eu nunca recebi um presente da Amazon. Oi, amigo secreto. De... Yara. Gente, foi a Yara que me tirou a Yara do Conto Encanto. Aquela pessoa maravilhosa que vocês já viram aqui em vlog da Bienal. E que eu amo do fundo do meu coração. E ganhei tomate verde frito. Eu estava doido por esse livro desde que Monalisa mostrou ele nos stories, porque eu assisto esse filme com a minha mãe desde muito pequeno. E fiquei muito feliz que esse livro saiu aqui no Brasil com essa nova edição pela Globo. E... Ai, estou muito feliz. Muito obrigado, Yara. Vou abrir agora e dar uma cafungada nele. Ai, gente, olha isso. Ele é muito lindo. As letras são mais altas. Ai, gente, amei. Que cheiro bom. Ai, gente, amei. Amei, muito obrigado, Yara. Sério, de coração. Eu estou apaixonado por esse livro, por esse presente maravilhoso. Agora vamos para o Lucas, que eu estou nervoso. Esse unboxing é um publi editorial. Brincadeira, gente, não é um publi. É só uma piada. Porque a pessoa que me mandou esse presente fez uma palhaçada que eu amei. E eu não sei quem é. Estou nervoso. Está num pacote e dentro de uma caixa. Gente, estou nervoso aqui. Vem uma caixa do turista. Muita cheirota. Adorei. Calma aí. A caixa é só ilustrativa, gente. Quem é? Gente, eu ainda não sei quem é. Não sei conseguir dizer quem é. Não, vem. Sou eu. Sou eu. Você, ué. Você me tirou. Descobri. Eu estou em choque. Iago, é sério? É sério, é de verdade. Acabou o vídeo, porque o Lucas está morto. Gente, como tu escondeu isso de mim aqui? Na tua cara dura. Imagina qual é o livro. Eu vi o livro. Aí eu fiquei, ah, que bom que eu ganhei o livro que Iago comprou. Ah, gente, assim não vale. Deixa eu entrar em cena. Gente, esse é meio que oculto. Foi uma coisa assustadora, porque eu tirei o Lucas. E quando eu vi o nome do Lucas ali, eu dei refresh na página. Umas 15 vezes para ver se estava certo. Eu fui lá o nome de todos os participantes, se tinha chance de ter algum outro Lucas Souza. Eu comprei o livro. Eu falei que tirei o Norb. E assim que eu comprei, eu chutei isso. Porque eu falei, o Norb tem o mesmo gosto literário que o Lucas. Eu vou falar que esse livro é para o Norb. Eu vou falar que eu vou enviar. Gente, foi uma treta. Eu cheguei mais cedo hoje. Deixei essa caixa no porteiro. Eu falei, entrega para quando ele passar. E fui embora. Esperei ele no mercado. Aí ele pegou essa caixa. Tanto que eu esqueci de botar o número do apartamento. E eu pedi para uma amiga escrever na caixa. Para ele não reconhecer a minha letra. Foi a Mayra que escreveu. Amei, amei! Então, eu estou chocado. Mas enfim, o livro é o Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude. Que era um livro que eu queria muito. E eu estou chocado como esse livro chegou aqui. E o Iago fingiu que era para... Não, gente. Acabou. Acabou. Não foi marmelada, tá? Você falou que encontrou a pessoa na Bienal. Você encontra comigo todo dia. Não vale. Vale sim. Assiste o canal desde o início. Claro, foi você que começou o canal. E minhas dicas estão rolendo. Então, gente. Vê chocolates e pacotes de figurinhas de animais fantásticos. Melhor presente. E tudo aí eu estou em choque. Eu fui feito de bobo. Yara sabia. Esgrig sabia. Fred sabia. Eu fui feito de bobo para todo mundo. Não, gente. Ah, agora eu estou muito triste. Beijo no coração da Yara, do Fred e dos gringos que já sabiam dessa treta e estavam nos bastidores comigo. Ele leu o bilhete e não reconheceu a minha letra. Não, o pior é que eu reconheci. Eu ainda pensei em falar. Caramba, a pessoa tem a letra igual a do Iago. Mas aí eu fiquei. Não faz sentido. Estou chocado. Ah. Enfim, gostei do presente. É isso que importa, gente. Eu amei fazer parte desse Amigo Oculto. Foi uma coisa maravilhosa. A gente espera que vocês tenham gostado de participar um pouco desse Amigo Oculto com a gente. Não se esquece de conferir nos outros canais os vídeos de unboxing dos presentes deles. Não estão todos no box de inscrição. Procura. No caso do Iago já está aqui. Mas procura o meu presente nos outros canais. E é isso. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Deixe seu joinha nesse vídeo para mostrar que você gostou da surpresa do Lucas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo. Tchau. Feliz Natal. Feliz Natal.